Caralho, Daniel! Olha aí, porra, de bagarinho! Começa o vídeo, o maluco manda, caralho, Daniel! Caralho, Daniel! Mas tem que limpar, porra, se eu passar... Caralho, é a minha casa, porra! Se eu passar de bagarzinho, para não ir, porra! É uma tarde, o que você sabe? Mas vai ser geral de corte, hein, caralho! Acho que não tá tudo, viu? Não, tu não vai mais fazer lá, viu? Por que, cara? Não vai mais fazer, não! Eu tô terminando ali, porra! A gente faz outro dia na sessão, cara! Aí tu lhe, tu não vai mexer, Daniel! Não vai, não vai! Porra, você gosta pra caralho! Deixa eu esquecer a dor outro dia, cara! Outro dia esquece a dor! Não sei quem tu fez aquele pedacinho, ele já te inventou, mano! Não, isso eu não inventei, não! Esse risco, tu inventou! Não, eu tinha que fazer, porque eu te falei desde o início, que ali tava vazio demais! Cadê a maquete? Eu quero ver ele tava rascunha do Checkman ali! Não tem nem a rascunha da toalha! Não, eu tava ali na cabeça, porra! Pouco de dois anos atrás! Começou dois anos lá, hein? Daí! Isso aqui eu me conhecí em outubro, não lembra? Não, mas tem muito dinheiro né? A puta não é minha, a puta é ideia, senhor! Não aparece! Não, comecei aí, cara. E aí, gente! Tá fazendo todo o vídeo Tá fazendo todo o vídeo